Fala pessoal, beleza? Eu sou o Alexandre e voltei para o 29º episódio de Slay the Spire. Sétima tentativa de escalar a torre com o defeituoso. Bom, bora lá então. Bom, eu vou transformar uma carta aqui e vai ser essa aqui, ó. Fechar o olho para ver, na surpresa. Ok, nem vi que carta foi. Mas beleza. Eu vou por aqui, ó. Bom, eu vou sofrer aparentemente 12 pontos de dano. Mas talvez se eu evocar o próximo órbido às vezes, alguém vai morrer talvez. É, alguém já morreu. Agora eu vou tomar só 2 pontos de dano. Beleza. Morreu. Maravilha. Bom. Ele vai atacar um buff em mim. Ok, então eu vou aproveitar para atacar ele. Vou sair de dano. Ganhar um gelo, que é a proteção. Evocar o próximo órbido às vezes. E... Mais um dano. Agora eu vou... Bom, agora o próximo Ele vai morrer Morreu Pessoal, eu vou recusar, tá? Bom, agora eu vou por aqui Porque depois eu quero passar pela fogueira, né? Eu posso remover uma carga do meu deck Eu vou optar por remover Essa carga de golpe aqui Tem muita carga de golpe Posso remover uma Ó, que inimigo é aparentemente fracos, hein? Alguém vai morrer? O que é que eu fiz? Isso aqui é bem interessante Esse refazer aqui Agora vamos para a fogueira Eu vou ler uma carta Deixa eu ver Essa aqui Essa invocação dupla Eu vou deixar de graça É uma boa carta Que eu uso bastante Agora vamos encontrar O inimigo de Elite Beleza Ele quer me tacar um buff Então ok O canalizar umas trevas Um relâmpago E Evocar o próximo orb Muito bem Ó Ele está bem furioso Bom Eu não posso me defender Caso me defenda Ele aumenta o ataque dele De cada turno Vai para 16 E assim por diante Então tem que apenas atacar Não Ataca Ataque de novo Só isso aqui É ataque Mas ganha um gelo Não vou tacar Toma 12 agora de dano Mas por enquanto Está tranquilo Muito bem E vai morrer Ó Beleza Morreu Ganhei uma relíquia Kunae Essa aqui Essa aqui Agora Nove de proteção Bom Agora eu vou por aqui Que é a questão da dúvida 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 Muito bem Morreu Agora um tesouro Opa Mais uma relíquia Agora eu vou pela fogueira Dessa vez Eu vou descansar Muito bem Agora eu vou seguir por aqui Eu vou recusar E vou falar com o vendedor Eu vou falar com o vendedor Eu vou falar com o vendedor Bom, eu vou recusar todas as ofertas. Agora eu vou pra cá ou vou pra cá? Ou vou pra cá? Pra cá, 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 pra cá. Ah, vamos falar com o vendedor. Opa, mudou o negócio. Eu não tenho carta de custo X, então isso aqui pra mim é inútil. Isso aqui já é bem interessante. Ainda mais agora com o chefão. E... tá bom. Agora vamos evoluir uma carta. Pra se preparar para o combate contra o chefão. Deixa eu ver que carta que eu vou pegar. Acho que é isso aqui, ó. Minha 12 e a proteção. E bora lá. O boss do atum. Bom, no começo ele não vai me atacar, né? É, então eu posso atacar ele. E aí? O que é que vai me atacar? Não, não. Bom, ele quer causar 36 pontos de dano em mim, tá certo. Beleza. A chance de ser derrotado aqui é muito grande. A chance de ser derrotado aqui é muito grande. Muito bem. Agora, deixa eu ver. Ui, tem que dano. Sem tomar dano. Mais golpe. Mais golpe. Ele não vai atacar mesmo? É, ele se defendeu. E quer me causar 14 de dano, né? Beleza. Aprei aqui esse tempo de dano nele. Defender. Vou defender aqui também. E aqui agora. Bom. Agora eu preciso atacar ele. Nove de dano. Bom, eu tô sem cara de ataque, mas acho que na próxima ele morre. E aí, era. Morreu. Isso aqui, ó. Isso aqui parece interessante. Essa eletrodinâmica. Agora minha relíquia. Agora minha relíquia. Bom, acho que a melhor opção é essa aqui, ó. É o sino de invocação. Ganhei a maldição do sino. E ganhei três... Três relíquias, ó. Nuchaco. Mão... Mãoificada. E... Minha pá. Legal. Muito bem. Bom, bom. Chegamos mais uma vez no ato 2. Mas a gente continua no próximo episódio, beleza? Então se tu curtiu, não esquece. Deixe o like pra ajudar. Não curte, fique à vontade. Deixe o dislike. E se você for novo por aqui, inscreva-se no canal. Tem um ótimo vídeo quase todo dia, tá bom? É isso. Eu sou o Alexandre, vou ficando por aqui. Valeu. Fala e até a próxima. Fui.